Voltar pra casa não é fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, bem, vamos ver. Aqui estamos, Masha. De volta à Estaca Zero. Agora não tem mais volta. Tchau. 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 Parece que ela não era tão adulta assim. Então, nós a trouxemos de volta. Chega! Eu não consigo mais lidar com isso. Obrigada, urso. Ei! Quem estava brincando com a minha boneca? E quem usou minha xícara preferida? E que porquinho transformou meu lindo quarto num chiqueiro? Estou perguntando pra todos. Quem foi o porquinho? Quem liga? Eu estou feliz em estar em casa. E por vocês estarem felizes com a minha volta. A lição de piano Amém! Amém. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero. Eu quero aprender a tocar. Minha nossa, esse piano de cauda é gigante! Não, cadê as teclas? Cadê os pedais? Uau! Como eu poderia viver sem um piano? Estava faltando música na minha vida. Então, me ensina. Eu mal posso esperar para ficar famosa. Escalas e abejas. Porque tenho que praticar escalas. Não preciso delas para tocar bem. Vou tocar música versiva. O mais importante é saber curvasse em agradecimento. Oh, eu não gosto dessas escalas. Eu não gosto. Ah, ah, ah. Ah, ah. Hum? Hum! Uh-huh! Uh-huh! Uh! Uh! Huh? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?